Outra coisa que falou também desses recursos, que é um problema histórico. A ralé no Brasil, desde a colônia, o pessoal pisa em cima. E até quando você tem um governo democrático que tenta evitar isso, parece que a máquina está azeitada, o poder público, as estruturas, as instituições, para pisar em cima daquilo que tem. E aí, o minha casa, o minha filha. É verdade que quando você compara, é alguma coisa diferente do que era que não tinha nada. Porque depois do PNH, não teve mais nada, teve um IA, zero de um ambiente habitacional. Só que o que foi feito agora? O Minha Casa Minha Vida não enfrenta para valer o problema do déficit habitacional. O que acontece? Você não tem o estoque de terra público, o cumprimento da legislação não acontece para valer. Logo, é um programa que o grosso dele está entregue para o mercado. Então, se você entrega para o mercado, não tem como. Não adianta o governo federal falar, olha, vou subsidiar meu caro. Toma aí, o empreendedor, toma, o incorporador, toma 50 mil por subsídio. Vai fazer com 50 mil. Por quê? O terreno que ele vai comprar vai elevar esse custo, ele vai cobrar muito mais caro. Só que, por outro lado, você percebe que existe um percentual de crédito para a educação muito maior do que antes, mas não enfrenta o problema para valer o déficit habitacional. Por que isso? A lógica do governo, de forma geral, de esquerda ou de direita, ainda está presa na diversidade com o patrimonialismo, de criar, de não dar facilidade para pobre. Se dá algum, está dando, é verdade, mas ainda está muito aqui no necessário. Uma questão que eu acho que está cada vez alocando, que hoje, do meu ponto de vista, além do problema, da desigualdade, das questões de classe, da distribuição desigual dos recursos, tem um problema muito sério, que é a questão de recursos naturais. Seja o caso da extrema esquerda, até, por exemplo, um grande economista como o André Lara que foi o idealizador do plano real, está todo mundo xilando em todos os quadrantes da Terra, falando que isso vai dar errado. Então, isso não tem como mais não incorporar essa discussão. Essa discussão tem que ser devidamente combinada. Vou dar um exemplo para entrar na questão da água. A água está falando, o André, tudo é verdade, blá, 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 blá. Gente, só que um detalhe, o Everson lembrou, Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul é São Paulo, atende o Parque de São Paulo, atende o Rio de Janeiro e atende o Rio de Janeiro. Do que passa no Paraíba do Sul, 10 milhões veem do Paraíba do Sul, que passa pelo André, o Rio de Janeiro. A região metropolitana são 12 milhões de habitantes. 10 milhões de habitantes, dos 12 da região metropolitana, logo nós que somos da região metropolitana, bebemos água no Paraíba do Sul. Então, se você não olha para aquela estrutura ambiental, se for continuar dando essa molezinha, como foi dado no Ordo do Sul, de colocar aquele aterro sanitário, sofisticado, não sei o que lá, perto de um anunciado lá no Antiguar, na reserva, vai ter problema. Como vai ter problema que está tendo agora? Desativaram o lixão de caxias e colocaram em seropédica, colocaram, inclusive, então os ambientalistas reclamam que é em cima de uma mífera. Então, essas coisas, eu sei que exige um esforço redobrar, mas é dar uma atenção para esse negócio. E um detalhe, que é o ponto do Vigário, aproveitar que o espaço aqui no ambiente é propício. Esse negócio de economia verde, porque todo mundo, e o capital tem essa capacidade, de aprender um determinado discurso e devolver de uma maneira que pega a história da economia verde. Todo mundo agora fala, desde a empresa que produz agrotóxicos, para caramba, fala em economia verde, fala em sustentabilidade ambiental, como o ambientalista mais consequente do planeta, fala também em questão da sustentabilidade. Então, é começar a ficar atento a essa discussão, é disputar essa discussão, é entrar nesse debate. Eu acho que, para quem está, as pessoas que estão em uma posição, que apresentam ideias, que é cada um aqui, é uma liderança, é um agente social, está metido em partido político, vai ter que ficar antenado nessa discussão. E é um processo mesmo, é uma coisa bem decísico mesmo, aquele do mito lá, que sobe com a pedra, e a pedra rola e desce. É um pouco isso, porque a gente não consegue nem identificar direito os avanços. mas eu estou seguro que os avanços ocorrem. Tu lembrou bem da luta lá, da passagem, para reduzir a passagem, eu lembro um pouco disso, do mar e tal, e eu volto a repetir, a Baixada não é mais a mesma em termos de qualidade, de serviço, de infraestrutura, com todos os problemas, corretamente que eu já vou falar disso, que está muito abaixo do que é no Rio de Janeiro. bom, uma outra coisa, que aí é já dialogando, que você colocou, é, aí você perguntou lá, qual é a solução? Eu acho que, dentro desse conjunto, desse conjunto de coisas, que estão acontecendo, você, com toda, com todas as dificuldades, de forma geral, para enfrentar um processo desse, não tem como, cada vez mais, ser crítico, porque alguém falou isso aqui, está antenado, e eu também não tenho a ilusão, é, nunca estivei sobre isso, eu já participei, de uma, do encontro de delegados do mar, com 1.500 delegados, Federação de Associações de Moradores do Acosta, e já participei também, do encontro, com 50 delegados, para eleger 30 diretores, sei lá, 20 diretores, eu não acredito mais, e isso não deve ser, uma razão para dizer, que vai mobilizar a gente, para que ela não existe, outras formas de mobilização, as coisas não passam, só por partido político, se nem por federações, e por associações, como é que se lembrou, aqui você tem vários grupos, tem organizações sociais, que trabalham com muita decência, que trabalham na perspectiva, de fortalecer os direitos humanos, como é o caso do Concaut, de fortalecer a democracia, é ficar atento, tem a tecnologia da informação, vou dar o caso, a CEDAI, a CEDAI, eles não conseguem, dar devida transparência, eles estão fazendo coisa, recentemente, eu entrei no site, da CEDAI, está lá, mas óbvio, eles anunciam, antes nem isso anunciaram, agora, você saber, se exatamente aquilo que eles anunciam, está acontecendo, é uma outra discussão, mas é um caminho, eu acho que é isso, ficar mais atento, e de certa forma, a população está mais esperta, quem elege, por quê? esse jogo não vai ser mudado, o caminho do Brasil, dificilmente será, o caminho, a lá, o Chaves, o Bola Fone, o Valeão, não vai ser, vai ser esse jogo, vai ser negociar, com a Câmara Municipal, os prefeitos vão negociar, é no Congresso que vai ter, então, se não for, com a regra desse jogo, é como por dentro desse jogo, pode ir criticando, pode ir minando, essas posições mais conservadoras, que não tratam as coisas com a sua devida transparência.